0 quilômetro Meus caros, Tracker na área 5.933 quilômetros Ops, eu tô saindo aqui da concessionária Foi trocado, feita a revisão de um ano Pouco mais de... Ah, é pra cá Pouco mais de 800 reais Na revisão de um ano E, acreditem, vamos lá A primeira coisa que eu cheguei aqui Vamos lá, vamos por... Deixa eu mexer no volante aqui Mexeram no banco A primeira coisa... Olha aquela BM Ali A primeira coisa que falaram Pra mim é que não... Quando eu cheguei aqui Oi, Rodrigo, tudo bem? Não tem nenhum defeito no freio O carro tá normal o freio E aí eu fiquei olhando Pro cara dele bem sério, assim Ah, não tem nenhum defeito no freio E tá tudo bem com o carro Aí eu falei, então, é o seguinte, comecei a contar toda a história Que vocês já estão cansados de saber aqui, né E aí eles falaram o seguinte Que é pra eu trazer o carro de novo aqui Quer dizer, não bastasse tudo que eu tinha relatado Vou ter que relatar tudo de novo Aqui, né Porque eles não encontraram nenhum defeito no freio O que eles encontraram de barulho Que era o barulho justamente De rangido Que aparentemente tá quietinho o carro agora, ó Inclusive eles consertaram o rangido da suspensão O barulho no banco direito Tá completamente silencioso o carro agora E também o barulho no cinto de segurança Eles arrumaram essas três coisas O freio eles falaram que tá absolutamente normal Que eles fizeram todos os testes E que como eu tinha relatado Que tinha acontecido mais em velocidades um pouco mais elevadas 80, 90 Que eles não pegaram via assim Que eles iam me marcar outro dia comigo Que pediu pra eu marcar outro dia Pra apresentar isso aqui pra eles, né Tá fazendo o mesmo barulho Mesmo rangido na suspensão Tá fazendo Eu vou voltar lá, pessoal Eu não vou ficar aqui Eu vou voltar lá Nesse cansaço absurdo que eu tô Pra você que tá chegando agora Já se inscreve Deixa o like aí Compartilha esse vídeo 5.900 km de Tracker E você já sabe o que tem acontecido aí Tomei um banho de chuva Num pedacinho pequeno aqui Mas não deixa de comentar aí A sua opinião sobre o serviço Péssimo atendimento que eu tive aqui Na Chevrolet E o carro continua com a suspensão Rangendo Tá Eu Agora eu tô em dúvida Se eu volto lá É, freia a suspensão Continua rangendo É lamentável, meus caras Por isso que eu falo Depois vocês Quando eu falo sobre a Hyundai Pelo menos a Hyundai Que eu sou atendido Eu vou voltar lá Só pra falar pra eles Pra deixar marcado Mas Depois que eu falo pra vocês Como eu sou atendido Na Hyundai Às vezes vocês me criticam Mas É impressionante Aqui Tá o mesmo barulho Acabei de fazer Tá um pouquinho mais baixo Mas tá fazendo E assim que começa Ele começa baixinho De repente ele Ele aumenta bastante Entendeu? E detalhe Tá O carro ficou aqui Desde terça-feira Agora sexta-feira Ou seja Nada foi feito Se não trocar o óleo E filtro E arrumar o barulho Do cinto Que eu espero Que eles tenham arrumado Espero sinceramente Que eles tenham arrumado Vamos ver Como é que vai ser Tracker sendo tracker Todos os barulhos Aqui Em dia Acabei de tirar Da condicionada Três dias Sem o carro Impressionante Eles não fizeram nada Triste isso Sabe por que é triste Pessoal? Porque é cansativo Foda Viu? É Cansativo Porque a gente Não tem tempo Por exemplo Eu tô num uns dias De trabalho Corridos pra caramba Quem é muito compromissado Sabe do que eu tô falando Então não tem tempo Pra fazer isso Eu tava acabando De elogiar O atendimento Mas olha só É lamentável Então é isso Que eu falo Já soltei meus cachorros Aqui Mas também Não vou ficar Me estressando hoje Meus caros Não tenho tempo Pra mim é uma coisa Que me deixa Muito desgostoso Eu vou marcar Depois Depois Eu vou marcar Num lugar Que seja Me deu até raiva Agora eu soquei o pé No freio É Eu tenho agonia Disso Tá Imaginem vocês Aí Vou gravar E mandar pra ele Eu vou voltar lá Eu vou gravar E vou mandar pra ele Eu vou Deixei o vídeo aí com eles E vamos ver o que virá Mas que eu já não tenho muita paciência Eu não tenho paciência Sinceramente, eu perdi a paciência E... Porque se o carro... Se o carro fosse velho Ainda vai, entendeu? Mas como é um carro novo 5 mil quilômetros É triste, viu? Bem triste Ah, entrei errado, meu Deus Vou fazer a volta aqui de novo Vamos aí, curtindo o sonzinho Do banquinho de bicicleta 3 dias com o carro aqui Para não darem a mínima atenção A mínima atenção para isso aqui A mínima atenção Isso para mim é inadmissível Por isso que eu estava voltando a falar Sobre o que eu estava dizendo aqui Da Hyundai Pelo menos lá da Ricardo Jaffé Atendimento primoroso que eu tive Lá que eu sempre tenho Que não tem nada a ver com o atendimento Que eu tive aqui Primeiro a prepotência do cara De falar que ele era o chefe da oficina Que ele sabia de tudo Que não estava acontecendo Nada de errado com o carro Mas contra fatos Não há argumentos Né, meus amigos? Olha Olha isso Lamentável Fizemos uma lubrificação No sistema de Suspensão Fizemos isso Fizemos aquilo Barra estabilizadora Aqui não sei o que E está tudo certo Está ótimo o seu carro Eu saí e falei Puta, parece que está ótimo mesmo Que linda essa carnival No primeiro sinal De passar numa valeta Está aí, olha Olha o barulho Mas vamos para Cenas de outros capítulos Isso é uma coisa Que me incomoda bastante Eu não sei vocês Deixa na sua Na opinião aí de vocês O que que incomoda vocês Se é O carro ter problema Beleza É perfeitamente normal, né? O que não é normal É o atendimento Pós-venda Que me incomoda demais Me incomoda Quando a pessoa já chega E fala assim Olha Não tem nenhum problema o carro E você Nitidamente tem o carro Desde quando ele era novo Você sabe que está Que está com problema, né? Você sabe Você tem Perfeita ideia Do que está acontecendo, né? Então Triste Triste Chateado Puto Pelo menos Pelo menos o carro está limpo Bem lavado Mas Muito ruim Em todos os outros aspectos Que a gente já esperava, né? Já esperava É Lamentável Inclusive eu vou ligar Vou gastar Vou gastar esse tempo Agora ligando Lá para uma concessionária Perto de Do escritório Você imagina você Com um carro Com um barulho desse Você não consegue Ficar pensando em outra coisa É melhor ligar o som E deixar quieto, entendeu? Para você não se incomodar Não, não, não Eu vou Ligar em outra concessionária, meus amigos Eu liguei Eu não sei, vocês tem alguma dúvida sobre o barulho que tá fazendo? Será que não aparece no vídeo? Então só pra vocês terem uma ideia Então eu liguei em outra concessionária agora E vou marcar lá perto de casa mesmo E vamos ver como é que Como é que será Vamos ver como é que será o atendimento Espero que seja melhor Mas isso aqui já é uma canseira pra mim Que eu não volto nunca mais, entendeu Principalmente pelo jeito prepotente Principalmente pelo jeito prepotente Então É lamentável Por isso que eu falo T-Cross e Tracker Tinham tudo pra ser carro Nossa, quase bateu ali Ó, ó, ó Vocês viram brigando? T-Cross e Tracker Tinham tudo pra ser excelentes carros Pessoal, mas é Uma batucada São mistérios profundos Entendeu? São mistérios insolucionáveis nos carros É batu Que barulho que começa e para É esse É foda É foda E eu tirei o carro de lá Achando que Ué Parece que tá tudo riscado o painel Sei lá Vai lá Deixa quieto Não sei o que que é isso aqui, ó Parece que tá tudo riscado o painel Mas Vamos que vamos Você vê que o sensor de Ponto seco funcionou bem ali Pelo menos me mostrou Que eu não tava vendo Bom, meus caros Insolucionável o problema da Insolucionável Pelo menos pra essa concessionária aqui Espero que Vocês tenham Me acompanhado nesse vídeo Curtido é difícil, né? Mas curtam aí De qualquer forma Muito obrigado pela audiência Pra vocês Até nossas próximas histórias Fui